Atenção, amigão! As minhas historinhas estão cada dia melhores e mais divertidas. Eu estou apontando ainda mais confusões e aventuras que vão deixar você maluco. Vá correndo pedir pra mamãe ligar pra mim e vamos nos divertir de montão. Tchau, tchau! A gente se encontra na próxima historinha. Fale com o Chaves, 212-00.